Boa tarde amigo Laureno aqui, diga aí seu nome completo para o público e me diga o que você está achando dessa Bienal do Livro, a primeira de pesqueira. A Bienal me surpreende, está muito boa, muito bem organizada, muito bonito, Deus queira que existem mais Bienais, venham mais Bienais por aí, em todo esse nível, porque está muito bem organizado. Muito bem organizado. Então a nota que o senhor dá para a Bienal é nota? Nota 10 Nota 10 né? Quantos livros o senhor tem escrito, seu Laureno? Eu tenho publicado 3 3 livros publicados, já tem um na agulha não? Tem um na vida Já pode dizer o título dele para a gente ou é surpresa? As 7 Noites da Longa Espera As 7 Noites da Longa Espera Minha gente, espere um pouco mais, porque é uma longa espera As 7 Noites da Longa Espera Agora quer ver Longa Espera? É o nosso escritor aqui ó Ô boa tarde meu amigo, diga seu nome completo e o que acha da Bienal? Veríssimo Valter Veríssimo Valter Veríssimo Valter está com um livro aí para lançar há mais de 10 anos né Veríssimo? É, mais de 10 anos Como será o nome do livro? Estou sempre, sempre há algum motivo, adiando sempre, adiando sempre Sempre reescrevendo ele? É, mas Mas você fica mudando né, os textos como é que é? Não, é do segundo, ele se aprimora né? Fica sempre aprimorando É, aprimora Mas o livro está pronto, em qualquer momento eu estarei lançado E... Você falou no... E os problemas que aconteceram com a doença na família, ainda não tem que lançar o livro Quantas coisas, não tem que lançar os problemas, mas o livro está pronto O livro está pronto, mas podemos aguardar, não serão sete no... como é? Sete... Oito de longa espera Sete noites de longa espera não Não Será uma espera ainda maior não? Não Até que o livro é um livro direto né, é um livro direto Diga o que se trata o livro, por gentileza O livro é... Os pensamentos para as minhas poesias Os pensamentos é poesia e filosofia ao mesmo tempo E as poesias, a maior parte das poesias é a letra de música minha Letra de música também Música para música... Algumas para musicais, outras já foram ficadas Outras já foram gravadas né? Outras... É... O livro está em andamento né E eu estou homenageando muita gente aqui do pesqueiro Inclusive toda a gente... O poeta aqui, Laurendi O poeta Laurendi aqui Que seja O companheiro aqui de jornada né? Inclusive ele é o... Ele é o meu prefaceador né? Vai ser o... Ele é o meu prefaceador do livro É? Preface o meu livro Inclusive eu estou homenageando ele também O poeta Laurendi no livro Então vamos ver se esse livro sai logo Valter Valter Agora me diga a nota que você dá a essa Bienal de pesquisa Eu dou... A primeira vez... A nota 1000? A nota 1000? A gente ultrapassou... Tudo muito bem Ele está no... Como é esse livro? O teu livro é... Ele está na... O próximo livro, Laurendi O próximo livro, Laurendi Ele quer saber o nome... A gente citou agora... Sete noites da longa espera Sete noites da longa espera Sete noites da longa espera Aí eu estou... Eu estou meio dentro Isso é bom Já vai em sete anos de longa espera né? É por isso que você dá 1000 Ele dá 10 e você dá 1000 Obrigado Valter Obrigado Laurendi Desculpa as brincadeiras Foi assim descontraída Só para a gente saber como é que está sendo aceita pelos escritores essa grande feira aqui em Pesquisa Que é a Bienal do Livro né? Só daqui a dois anos né? Porque Bienal é dois em dois anos né? Valeu, obrigado, tchau É, tchau